A mãe deu entrada na maternidade Evangelina Rosa com perda de líquidos sexta-feira, aos oito meses de gravidez. No sábado, depois da indução do parto, a criança estava morta. De acordo com a paciente, ela avisou aos médicos que não tinha condições de ter um parto normal e pediu que verificassem a ficha dela aqui na maternidade. Segundo Sandra, aos três meses de gestação, ela passou 23 dias internada aqui, tratando uma doença conhecida como síndrome de Guillain-Barré, que provoca enfraquecimento e paralisia nos músculos, principalmente nas pernas. Usando um protocolo ético, dizendo que tinha porque tinha que primeiro induzir normal e se não viesse a ter nenhuma reação normal, era que iam poder fazer a minha cesariana. Os pais querem apurar as responsabilidades, mas alegam que tiveram dificuldades para ter acesso ao prontuário médico e precisaram chamar a polícia para receber os documentos. No momento em que a polícia entrou, começou aos poucos a aparecer gente querendo ajudar. Até então, a moça lá da enfermaria ainda não queria dar os documentos. Procurada pela nossa reportagem, a diretoria da maternidade preferiu não se pronunciar enquanto o caso não for esclarecido. E disse que o procedimento dos médicos está sendo avaliado pela comissão de ética. E depois a doutora vem chorar do meu lado, me pedir perdão. Isso é porque ela se sentiu culpada. Ela se sentiu culpada. Ela viu que a gente estava tentando ter a nossa filha de uma forma viva. Eu queria ter feito a cesariana e eles não fizeram por falta de vontade. ou seja, nós fizemos para fazer a nossa filha. Ela se sentiu culpada.